Deixe seu like nos próximos 5 segundos pra você receber a skin da bananinha Deadpool totalmente de graça. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale aqui no canal. E rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o evento ao vivo que vai estar acontecendo em breve no Fortnite. O evento Apocalipse já foi vazado, então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como que vai acontecer o evento ao vivo do Apocalipse. Bom rapaziada, mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Lembrando que são vídeos todos os dias aqui no canal. E se você ainda não assistiu algum vídeo aqui do canal, mano, depois faz uma maratona assistir todos os vídeos que você perdeu. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever, galera. Estamos quase na meta dos 200 mil inscritos. Então se você ainda não tá inscrito no canal, cara, se inscreve. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Stealth Controles. Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals com o melhor custo do mercado estão nessa loja. Utilize o nosso cupom GGALISTAR e tenha vantagem em cima do seu oponente. Link na descrição. Vamos lá então, rapaziada. Começou mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, galera. Como vocês acabaram de ver, foi vazado o evento ao vivo que vai estar acontecendo em breve no jogo. Porém, também, rapaziada. Entrando agora lá no QG do Deadpool, vocês podem ver, manos, que ele tá lá com seu frigobar e etc. Mas em breve, isso vai ser alterado, manos. Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo como ele vai ficar a partir da próxima atualização, manos. O QG do Deadpool vai ficar totalmente submerso. O vazamento de água que na semana passada o Deadpool tava tentando tapar. Ele vai estourar e vai encher de água dentro do QG do Deadpool. E vai ficar tudo tapado de água lá dentro, manos. Então, isso daí é um vazamento que vai estar chegando em breve na próxima atualização do jogo. Na semana 8 do Deadpool, a gente vai estar vendo isso. E além disso, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo uma textura do Deadpool, manos. Muito esquisita, que eu vou deixar aí pra vocês verem agora. E bom, rapaziada. Agora eu quero falar com vocês a respeito do evento ao vivo, manos. Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo muitas coisas interessantes a respeito desse evento ao vivo. Desde o contador do evento ao vivo que vai aparecer em cima da agência. Até uma máquina do tempo que já foi vazada. E o trailer oficial desse evento. Bom, mas antes de eu mostrar pra vocês tudo isso. Não se esqueçam de ir na loja de itens e me apoiar com a tag GG Alistar. Underline Yt. Cara, fazendo isso vocês vão me ajudar demais. E vão ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez, rapaziada. E também deixe nos comentários o seu nick da app e plataforma pra mim poder te adicionar e poder te enviar um presente. Galera, eu estou enviando vários presentes do Deadpool totalmente de graça para diversos inscritos aqui do canal. Então se você ainda não me apoia na loja, vai correndo na loja de itens. E apoia a tag GG Alistar. Underline Yt. A tag de apoiador que realmente de verdade dá presente para os inscritos. E bom, rapaziada. Agora eu quero falar com vocês a respeito do evento ao vivo dessa temporada. Dentro dos arquivos do jogo, galera, foi encontrado o nome do evento ao vivo. Que se chamará evento apocalipse. E muita gente está relatando encontrar alguns fios de alta tensão no lobby e no passe de batalha. No canto esquerdo da tela vocês podem ver que a gente vê esse fio vermelho. Que é muito semelhante a outra coisa que foi vazada. Que é essa máquina do apocalipse. O nome dela se chama exatamente esse. E ela tem esses mesmos fios que estão aparecendo para muitas pessoas. Inclusive se para vocês também apareceu esses fios no lobby e no passe de batalha. Comenta várias vezes aí nos comentários. Para mim marcar o seu comentário com um coraçãozinho. E bom, rapaziada. Agora falando sobre o evento ao vivo. Além daquela escotilha que a gente pode ver lá no lado da agência. Sem qual total. São várias escotilhas que a gente vê em volta da agência. Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo esse cano. Que provavelmente aí é uma descida de uma espécie de bunker para baixo da agência. Exatamente galera. E são cinco saídas. Cinco saídas para cada agente do passe de batalha. O Brutus, a Tenentina, o Miausculo, a Sky e o Midas. Cada um desses agentes vai sair por cada escotilha. E cada um desses agentes vai sair de um lugar secreto que eu mostrei no meu último vídeo. Inclusive se você ainda não assistiu o último vídeo. Clica nesse cardzinho e assista. Mano, o último vídeo está muito legal. E bom, rapaziada. Como eu ia falando. Cada agente vai sair por cada escotilha. Embaixo da agência a gente tem um lugar secreto. Que foi revelado recentemente. Em um vazamento onde mostra a skin do Midas. Transformando o capacete da skin do Cavaleiro Negro em ouro. E colocando nenhuma coleção de capacetes como troféu. E rapaziada, não é confirmado. Porém, tudo indica que na próxima atualização do jogo. A gente vai ver a agência exatamente que nem a gente viu no trailer do passe de batalha. Onde a gente vê ela com vários detalhes de ouro. Por conta dela se tornar do time espectro. E uma coisa que confirma mais ainda. Essa teoria da agência virar do time espectro. Por conta das escotilhas terem a tampa de ouro. E caso vocês não saibam. A equipe de ouro é a equipe espectro. E agora eu quero saber você, mano. O que você acha a respeito disso, mano? Do evento ao vivo e etc. Deixa aí nos comentários. E a comunidade do Fortnite ainda tem uma grande dúvida. Pra que será que vai ser utilizado esse bunker gigante. Que a gente pode encontrar do lado de via do varejo. Será que ele será aberto na temporada 3 do capítulo 2? Deixa aí nos comentários. Eu vou estar doando 10 mil V-Bucks totalmente de graça para os inscritos aqui do canal, galera. Exatamente, mano. Estamos quase chegando na meta dos 200 mil inscritos, galera. E se esse vídeo pegar 10 mil likes, no próximo vídeo eu vou estar começando a dar 10 mil V-Bucks de graça para os inscritos aqui do canal. Então bora compartilhar o canal pra todos os seus amigos. E vamos chegar juntos na meta dos 200 mil inscritos. Essa doação de presentes não terá nenhuma regra. Mas se você puder se inscrever aqui no canal e deixar o like no vídeo, mano, você vai me ajudar demais. E em breve eu vou estar fazendo essa doação de presentes. Então, rapaziada, deixa o like e bora pegar 10 mil likes nesse vídeo. E pra mim poder entregar os presentes de graça para vocês, eu preciso que vocês comentem várias vezes o seu nick da Epic. E qual plataforma você joga aí nos comentários. Eu vou estar adicionando várias pessoas pra enviar os presentes. Então deixa nos comentários. Se você tiver Instagram, me segue por lá. O link tá aí na descrição. É gdallistar.oficial. E se inscreva no meu canal secundário também. Eu faço live por lá todas as noites e dou vários presentes de graça para inscritos de lá. O link de tudo tá aí na descrição. Passa lá e se inscreve. Seguinte, rapaziada. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o meu inventário, rapaziada. Aqui na minha conta secundária, eu tô jogando de full Deadpool, manos. Eu vou mostrar pra vocês atualmente os emotes que eu tô mais usando e etc. Beleza, galera? Tô aqui com a minha skin do Deadpool, manos. Inclusive foi vazado o novo estilo que a gente vai estar recebendo totalmente de graça. Do estilo aqui do Deadpool, manos. Eu já fiz um vídeo mostrando. Se você ainda não assistiu, clica no card aí que tá aparecendo na tela e vai lá assistir, beleza? Bora lá, manos. Eu tô sempre aqui utilizando agora a skin do Deadpool com a dança aqui do cenário, manos. Que, na minha opinião, é uma das melhores danças aqui do Fortnite. Também tô usando a bonde kick porque combina pra caramba aqui com a skin do Deadpool. Também tô utilizando esse gesto aqui do me liga porque fica muito da hora. Depois de você eliminar um inimigo, manos, você utiliza esse emoji e fica muito legal, velho. E, obviamente, eu estou utilizando aqui a skin do Deadpool, manos. Que, na minha opinião, é uma das melhores skins que já foram lançadas no jogo. As katanas do Deadpool também, manos. Eu utilizo bastante elas com a skin do Cavaleiro Negro também na minha conta principal. Também tô utilizando aqui a picareta do Deadpool, que é a marreta carnudas. É uma das picaretas mais satisfatórias quando você dá uma picaretada com ela. Na moral, é muito boa mesmo. E também tô utilizando aqui a dragão córneo, manos. Que é a asa delta do Deadpool. Eu tô utilizando muito ela. Ela é muito da hora. Eu utilizo pra caramba essa asa delta aqui. Quando eu tô na minha conta secundária. Porque, na minha opinião, é uma das melhores do jogo. E olha só que asa delta top, velho. Na moral, mano. Também tô utilizando bastante aqui o emote do Deadpool, que chegou no jogo recentemente. Que é esse daqui da Team Changas. No micro-ondas. Tô utilizando bastante também o spray aqui do Deadpool montado na lhama voadora. E também o emote mais da hora que chegou na loja de itens, cara. O emote da motinha, mano. Na moral, velho. Muito da hora esse emote. Eu curti pra caramba. Se você também curtiu, deixa o like no vídeo e comenta aí se você curtiu também. E já deixa nos comentários também se você tem esse emote, mano. Eu tenho e achei muito da hora, velho. E, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like. Também de se inscrever no canal. E de ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo. Me apoie na loja com a tag GG Alistar, underline YT. Fazendo isso você vai me ajudar demais. E é isso, rapaziada. Não tem mais muito o que falar. Um abraço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.